E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, opa, aí ó, mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Uncharted 4 E faz um tempo que eu trouxe aqui pra vocês, né, porém vamos dar continuidade aqui ao episódio 8, a tumba do Henry Avery, né Agora chegamos aqui na Stokos, no episódio passado a gente escapou lá do leilão dos bandidos lá, né, eles roubam a cruz Então vamos dar continuidade, vamos gravar mais alguns episódios aqui, vamos ver, até vai É pra onde será? Pra cá? Eu acho que é Será que é pra cá? Eu tenho pra cá Eu acho que é, ó, achei um negócio aqui, ó É isso, deve aguentar Lembrar um pouco os botões que faz um tempo que eu não jogo Vixe, já Vou tentar lembrar um pouco dos botões Fala um tempo, né Opa Deixa eu dar uma explorada aqui no mapa Será que tem algum tesouro pra... A gente procurou um pouco, mas esse lugar é tão grande que sem saber onde procurar é como um tiro no escuro Eu não lembro se tem algum... Opa Vamos ter ido pra cá, vamos ver se é pra cá mesmo Os monges tinham vários alojamentos O principal ficava do lado do cemitério, é claro A localização é tudo mesmo Mais equipamento da Shoreline Pelo menos não tem gente da Shoreline Quem sabe a gente dá sorte e eles se explodem sozinhos O que é isso aqui Quanto você quer apostar? É, dinamite É, dá pra poder acalá a porta É, toma cuidado com isso aí, tá? Aí, ó É, consegui abrir a porta Isso fez muito barulho Tomara que não tenha ouvido Bom, com sorte, vai se confundir com as outras explosões Olha, tem um caminho passando pelo telhado Não é, não dá para o piloto lá, não é? Bom, vamos achar alguma coisa para escalar? Sim Ah, vamos achar alguma coisa O que é isso? 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 Vamos... Será que não vai vir nenhum inimigo aqui nessa área? O que é isso? 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 Pelo menos. O que é isso? O que é isso? Olha que bonito... Calma Vixe Maria O cara jogou no bolso Munição né Outra arma Eu não lembro Acho que não tinha um botão assim Que corria né Ali Vem Vamos lá Deixa eu ver aqui Será que pra cá não tem um tesourinho escondido Tem nada Ok E agora Consegui Nossa Achei que ia cair Tá bom Acho que consegue fazer isso No que tá falando Eu te ensinei isso Beleza Vamos ver então Peraí Pronto Viu só Bem desajeitado Nossa Achei que ia dar ruim de novo Oi Tem uma escada Que não dá pra alcançar Beleza Esperaí Eu vou aí Ok Me dá um impulso Peraí 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 A catedral lá. Repara e pula. Será que dá pra pegar nos stealthers? Vai pegar uma, vou pegar outra, então é o bolinha, se não me engano. Ué, 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 rapaz, achei que ele não ia pegar ele. Tô aqui por cima gente, tô aqui por cima. Bom, fora que aqui eles vão ver se fazem. Não, porquinho, você não tá vendo, você não tá vendo, vira pra lá. Opa. É, você desconfiou, mas não vai ver. Você vai vir e o outro vai virar a tempo. Isso. Ixi, tem outro. Já era. Meu Deus. Ele esconde? Ah. Atira, atira. Ele escondei. Não, 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 não. Ó Não vou trocar não Que a outra tem bastante munição Né, então Nossa Morreu Acabou Alguém deve ter ouvido Todo aquele barulho Vem, vamos seguir em frente Aí ó Tem um negócio aqui, já vamos continuar Ó a ribanceira Ó a ribanceira Rapaz, achei que ele ia cair Só vai, aí, deu certo Pulando igual macaquinho Isso Mais um pouquinho Isso aqui, vê Tá ali na frente Vai ter que dar uma puta de uma volta Aqui Pra baixo Tá ali na frente Tá ali na frente Uma babaca de seu Calma, abrô Pode perder os braços Nas explosões Aquele bosta ainda me Chegou Devia ter matado ele O cara tá enfrentando toda a equipe O que você acha que Namib Ia fazer com você Eu estava seguindo a ordem dela Mesmo assim O que acha que ela ia fazer Acabar com a minha raça Exato Devagar, devagar Terminando de conversar Vou pegar Ah, qual foi? Beleu, os dois já foi Rapidão Não vi que tinha outro lá em cima Deixa eu ver Será que é por aqui? Vamos lá Oxi Eu acho que tem que subir aqui Tinha um bezerro no meio do jogo É isso mesmo? A impressão mesmo Que eu tenho um bezerro gritar Vou subir aqui Um, dois, três Pula Ae, deu certo Pulando igual o macaquinho Se eu conseguir subir ali Vai ter algum tesouro O caminho Acho que é pra Será que é pra lá Ou pra cá Ae Subi, consegui subir Aqui deve ter algum tesouro Ou será que a missão era pra cá mesmo Ah, acho que a missão era pra cá mesmo Será que é por aqui? Opa 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 Escapei Os caras lá estão explosindo tudo Olha o droga Ah Peraí Aí no caso Ele tava contando a história Que aconteceu nos outros jogos Ae Chegamos Não Rapaz, achei que ele ia capotar Será que é que vai ter algum segredinho Tá pronto pra isso? Ah, meu Deus Ih, vamos Ah, não Peraí Pula, 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 pula Ai Ué, cadê o outro? Ué Aí, ó Podia fazer isso sempre Ei, me dá uma mão Certeza que não vai dar certo assim fácil Ih, pior que vai dar mesmo Olha lá Olha lá Achei que ia ter que achar outro caminho aqui Aqui estamos E aqui não temos nada Você pegou um registro no diário Dormitório de São Dimas Como que vê esse diário Peraí Vamos achar esse túmulo Ah, o botãozinho selecto Ah, o botãozinho selecto Que que é esse? Esse aqui tem um par de espadas Dormitório Que 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 é isso? Igual ao pergaminho da cruz Shepard Deixa eu ver Olha o Gibson Ah, peraí São duas espadas cruzadas pra baixo É um sol com uma estrela no meio Uma cruz de templário, praticamente Uma espada de craveira Não tem nada desse aqui não Mas não tem Mas não tem Deixa eu ver aqui Então nós temos que procurar 61 Aqui uma espada O que que ele falou? O que que ele falou? O que que ele falou? Será que aqui em cima tem mais túmulos? Podia ser esse né galera Opa, um monte de túmulo ali também Acho que nenhum desses é Tem um comentário aqui Vamos ver I, olha o Jarvis aqui do Homem de Ferro As espadas Não é esse Opa Ah, espadas Cruz Será? Eu não tô vendo data Como que é o nome? Turner? Turner A do Piratas do Caribe Turner Ritter Tá Vixe, meu Tanto túmulo aqui Vai ter que dar uma moeda em todos Opa, tem até um no chão Mas não tem mais nada Opa Ah não Gray Esparou ao contrário Vou nem Vou nem perder o tempo Pai que eu tá Vixe Olha esses aqui São chiques Olha esse daqui O cara tá fumando aqui Isso mesmo? Loucura Nenhum Aqui Ah não A espada tá com McNair Será que tem mais tiche? Tem mais túmulo pra cá Mano do céu Vamos ver Ó Mas não tem data Explodiu Não tem data Opa Benjamin Benjamin Bridgman Será que é esse? Acho que é esse O que achou? Olha Benjamin Bridgman É o codinome do Avery Tem alguma coisa estranha nessa caveira Parece que ela não faz parte da pedra É Mas o estranho é que esse não é O Silvio do Veio Não mesmo A caveira devia estar De lado O que é isso? Meu Deus Tô preparado Ah tá Tão mais tempo Que eu tô pronto Ah tá Uma entrada secreta Do tempo dos pirata Vamos ver o que tem aqui Ninguém nunca foi capaz De girar uma caveira Ou dar uma inspecionada Né? Mas beleza Mesmo que não estivesse procurando Sei lá Pro acidente Mas tudo bem Vamos Seguir Mas tinha túmulo ali Uma cripta Uma cripta Escondida atrás de uma porta Imagino que a porta secreta Tenha vindo depois Pra esconder o tesouro Bom Vamos torcer Vixe Cheio de coisa Cheio de coisa Nevoeiro Só as pedra Que da hora Opa Anotar Anotar As coisas Nossa Timas à esquerda Ladrão Penitente Gestas à direita Ladrão Otário Um comentário É Ó Fora que tá A partir da esquerda De cima pra baixo Dimas Gestas De Jesus Opa Opa O O Loco Ah tá Vamos ter que alinhar Os Bricut A luz A luz A luz tá vindo Do outro lado Da parede Deixa eu ver Aqui Ah Posso direcionar A luz Estou adorando Isso E lá Vamos nós Tá Eu acho que deu certo Eu acho que isso aqui deu certo Com esse Não Acho que com esse Acho que ele é maior Aí Parece que é assim Então esse aqui fica com o que sobrou Menorzinho Um pouquinho mais Aí Ó lá É uma constelação Não é não Ok Vamos tentar O Loco Rapá Que isso Ah Brincou Tudo isso para revelar Tá 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 Ah Droga Bom Vamos deixar ele esperando Rapaz Fazer tudo isso Para Aquela caverna Dá para ter visto Ah Sei lá Por fora De longe Você consegue ver uma caverna Dependendo Não precisaria ter feito Todo Esse quebra-cabeza Opa Encontrei um tesouro Será que eu pego Ou não Esse tesouro Ó a estátua Correr daqui Vai que a estátua se mexe Que que é esse aqui Tá Lá para cima Então Fico imaginando O Pirato Em River No tempo dele Opa Droga Alguém tem notícia Que o tripulado visita Nada Acha que temos visitas Bem que eu te vejo A tempestade está interferindo nos raios Quase não Se a gente não souber Vê-los logo Vou lá dar uma olhada Ah vou pegar esse aqui Vai dar certo Pior aqui Deu sorte mesmo Temos aqui nada Vamos embora Vamos meter bala Vamos meter bala Vamos enrolar muito Ai Que isso Atire Que deve Olha Que isso Que isso Que isso Que isso Ah vai Ah brincadeira Nossa Me matou Corre Pula 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 Meu Deus Agora eu morro Ah brincou Pera aí Pera aí Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Ah me ferrei Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Pera aí Pera aí E aí Ei Você tá bem? Não viu Não viu nada Ah Viu sim Vixe Mano Eu vou correr daqui Eu vou me esconder Lá pra trás Mas seguro Morri pra eles Que isso Atira nele Espalha aí Espalha aí Espalha aí Espalha aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí Que isso? Da onde? Porra Essa é Deixa eu tentar invadir por aqui, tem mais, tem mais, porque a musiquinha ainda está tocando. Ola Drake, por aqui, tem acabado, é bom, ainda estamos vivos, isso já basta. Vamos abrir esse portão. Bora lá, bora lá. A 1, agora é eu. Como você está indo? Ah, ótimo, estava meio que esperando encontrar o tesouro ali atrás, mas sabe como é? Nunca é fácil, certo? Para mim sempre foi assim. Mas teve aquele negócio legal da constelação? É, foi legal. É, então tá, né? Tchau. 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 Certeza que é para usar isso aqui, dá uma voltinha aqui, papapá, pula aqui, vamos lá, vamos lá Sam, vamos lá, vem se acompanha, opa, achou uma caveira ali, ae, ae, bem debaixo daquela cruz alta, o Avery quer que a gente vá para ali, bom, o Avery quer, o Avery consegue, garoto, qual a situação aí? Sullivan, alô, Sunny, estamos na trilha, mas o tesouro está mais perto da catedral do que a gente pensou, ah não, o que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados, a gente não vai demorar muito, beleza, manda notícias, ok. Verdade, o Sunny ainda está lá no, esperando nós terminar aqui. Vai lá. Não, espera. Oxe. Que tal não falar nada se você não estava lá, hein? Chamam tudo de massacre hoje em dia para criar alvos. A gente não precisa dessa publicidade. A gente não precisa de empresas rivais pegando nossos trabalho. Quer saber? Esquece. Por que você começou então? Eu disse para esquecer. Tanto faz, cara. Vai me ver, vai me ver, vai me ver, vai me ver, tem um besta lá em cima Olha Tem que saber, dá vontade de me tacar o foda-se pra cima de uma vez Ó, valeu por ter pulado aqui Dá um impulso aí, Sam Não? Parece que não dá pra escapar desses caras É, só vai ter mais deles quando a gente chegar mais perto da catedral O que é isso aqui? Ó, pombal, tesourinho Ah, não é pra cá não Ah, pra lá mesmo Ok, tô indo Ah, era pra você fazer um impulso mesmo de antes Vem, te dou um impulso Beleza Não dá pra te alcançar daqui Joga a corda Esperando Deixa eu ver o que tem na estrutura de madeira ali Ei, achei alguma coisa Lá, vamos nós Nossa, como isso pesa O que você tá fazendo exatamente? Tirando Jeito de subir Isso vai aguentar até o seu peso Ah, valeu Aí, ó Ei, você acha que os monges construíram isso? Não mesmo É algum tipo de sistema de holdings Ah, pra erguer um monte de tesouro? Pra erguer alguma coisa Não acredito que não vi isso Bom, acho que era pra gente encontrar isso junto Ah, que romântico Bom Será que é pra cá? Eu acho que não, né? Ah, meu Deus do céu E eu acho Que eu fiz besteira Ou será que não? Vou tentar Pronto, tá certo, né? Aí, ó Deu certo até Opa Ixi Ah, meu Deus Joga, joga, joga Aí Deu certo Rapaz Minha nossa Ei Toma cuidado Pra passar pelo canto Granada Granada? Ah, filha da Ah, não Ah, não Ah, não Ah Nossa Peraí, mate Não É isso Rapaz Do gás Do gás Só vamos Só vamos Ixi É brincadeira mesmo Fazer um negócio Ah, meu Deus do céu É brincadeira, hein? Ah, meu Deus do céu Nath Peraí que tem um erro Vamos de novo Já carregou aqui Vambora Ah, ah, quer ver? De novo, de novo, de novo, de novo Oh, 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 oh Que vacila Oh, bosta Não, 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 não Agora vai Pra esquerda, pra esquerda Não, Nath Oh, fila Tá, vamos aqui Pulamos Tomara que tenha sido uma boa ideia Oxi Tomara que tenha sido uma boa ideia Tomara que tenha sido uma boa ideia Vixi Ai, ai, ai Cuidado Ai, conseguem, passamos Ei, não passamos, não Quase Pai, cada assurto que eu tô tomando com esse jogo Ele não vai subir por lá, né Calma E agora? Ai Vou te dizer Você leva jeito pra quebrar as coisas Especialmente o peaz Ei, vamos lá Opa Ixi Pula, pula Ai, meu Deus Ai Por Deus Você tá bem? É Como eu acabei de dizer Sim, claro Ah Certo, espera aí Eu vou Acho que é de família, então, hein Pode ser Tá aí agora Não dá pra te alcançar daqui Aí, ó É a corrida Vamos ver o que é lá primeiro Não sei, não sei Mas como é o sangue é comum ou algo assim Depois de 30 desses anos que parava É, bom Não se preocupe, pula Na pior hipótese Você perde uns dedos Pera aí Te ajuda a subir Vamos lá Dá a mãozinha Dá a mãozinha Dá a mãozinha Aí, ó Rapaz, esse episódio tá ficando um pouco maior que o de costume Mais Tá ficando um pouco maior que o de costume nesse episódio Mas também porque é uma parte um pouco maior também Olha, ó Será que tem alguma coisa ali pra nós aqui? Uma das Pra lá, ó A caverna lá Não dá pra ver de helicóptero Aquela caverna, né? É possível, velho Vem por aqui Dá pra ver Também faz parte da história do jogo, né? Então tá bom Vambora Ah, tá de brincadeira Que eu tava aí até agora Sempre Fala, Lore Tá quase lá Não dá pra ir pelo penhasco Tá certo Vamos dar a volta Acho que é uma boa Tá vendo? Dava pra ver por helicóptero Mas Antes o Nathan tava junto com o Rafe, né? É Explorando Porra E o cara Tem helicóptero, velho Dava pra Ii, apareceu a Armin Jesus A Danis Vambora Vou ficar Vou ficar Enrolando Com Stealth Sem tá Porrada Mesmo Sem tá Bala Nem dê Tempo Não Da onde? Você tá Cercado Como você vai Cercar Aí Achei que o Rafe Saberia que não é assim Vai aqui Esse lugar Vamo lá Vixe, Mario Tá vendo? Tranquilo É Dessa vez Dá um impulso aí É por aqui Por aí Vai Vai Sai Sai Vai Sai Firme o bastante. Ei, eu quero um extra com isso. Peraí, tem um navio lá embaixo? Que da hora, velho. Ei, olha lá embaixo. Merda. Lembra do cuidado extra? Valeu. Ok, ok, tá tranquilo. Anotou alguma coisa no diário. Esse aqui tem um tesourinho aqui, né? Podia ter, né? Será que ele desenhou? Ah, aqui, ó. Olha uma tesoura. É brincadeira. Garoto, a tempestade está piorando. Como é que está? Estamos prestes a entrar na caverna. A caverna? É, talvez a gente perca o contato. Não se preocupe muito. Certo. Vou deixar a luz acesa pra você. Certo. Já te ligo. Aí, ó. Conseguimos. Um desvio e tanto. Vamos ver o que o Avery deixou pra gente. Sim, por favor. Então, galera. Chegamos aqui na tumba. Passamos por aqui. Pulei aqui um pedacinho só pra ver se nós chegou aqui. Nós chegamos aqui e descobriram aqui o túmulo. Porém, tem um novo pirata. Aqui, o tesouro não está aqui. Ainda bem. É, está falando aí. E vamos ter... Vamos continuar caçando o tesouro pirata aí do Henry Avery, né? E agora apareceu um tal de Thomas Tio, alguma coisa assim, um pirata, né? E deu mais um enigma. Já pulamos aqui pro episódio 9, né? Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, galera. Então, deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal. Logo, logo, traremos... Vou trazer a próxima etapa aqui do jogo, né? A etapa 9. É para os que provarem o seu valor. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.